Canal Rafael Crocodilo, divulgações CDS Vai pra cima, Dinho Brasão! Vamos de marcante? Toda a quarta parada é aqui, ó! Quarta do ponte com o Gordidinho E o Jean Paulinho também já detonou por aqui E agora é comigo, vamo lá! Vamo dançar, bora Boninho pra cima! É a quarta que é sucesso para o Gordidinho Marcelo! Foi numa festa que a gente se conheceu Dançando coladinho só você e eu De repente tudo aconteceu E a torcida do papão tá na área Você me puxando pra lá e pra cá Fazendo, fazendo Girando, fazendo eu rodar Nos teus braços fui ficar E aí? Nem fui preciso de ser nada Meu amigo japonês do Isha tá na área, moleque japonês! Falou maluco! Um abraço pra você aqui do Gordidinho! Segura! Um beijo quente! Bora, maluquinho! Meu amigo sujo da TF também! Um abraço pra você, sujo! Se não te ver, sua paixão! E aí? Pernigolos, aqui eu! Pernigolos, amém! Japa, gravações e CDs. Ficava em cima de mim, só queria jeregar. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vai. Ai, 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 bora caqueado, caqueado, bora caqueado assim, ó. Bora fazer caqueado aqui no push que o bagulho vai doidar, já. Isso, pode espalhar pra galera. Que toda quarta-feira tem Dini Gordo aqui, ó. Chegamos, hein. Portaria liberada, festa até cinco da manhã. E a galera vai curtir. Torcendo o Pai Sandu aí, feliz da vida. Um empate é uma vitória pra eles. Doido. Contra o Goiás? Uma vitória. E a torcida do Remo? Aqui é, tá aí. Coração é uma nova geração. Eu nem brigo mais, moleque. Eu sei que diabo que acontece com esse time do Remo. Tu é som, o magnífico é bom. Junho Rego vai cantar. E fazer você dançar. Hoje eu quero me soltar. Hoje eu quero te amar. Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar. Pego minha gatinha para a gente se amar. Vou dançar o brega e suar pra valer. Mas a garradinha eu só danço com você. Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar. Popoca do Quarito, um abraço pra você. Bora que já é o vivo, parceiro. Vamos lá. Vamos dançar. A garradinha eu só danço com você. E aí? De opressão. O DJ vai tocar muito brega pra gente dançar. Nessa festa o que me interessa é com você ficar. Amor, não precisa você vir me chamar. Porque se eu quero curtir e dançar, vou pra festa. Eu sou o Wilson. Fipe negro. Ele mesmo. Amor, a qualquer hora você pode ligar. Contanto que seja pra me convidar. Pare pra festa do som. Príncipe negro. Então vem. Então vem, amor. É no príncipe negro que eu vou. Estou indo, estou indo, amor. É no príncipe negro que eu vou. Então vem. Banda, paixão, calma, sol. Ai, meu Deus do céu. Marcante! Depois daquele podcast de ontem. Estourado, né? O próximo vai ser o Felipe Lopes que vai lá. Sucesso. 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 Pois sem você já não encontra paz. Oh, baby, é o meu sonho de amor. Juro, te quero, te amo demais. Mas é tudo pra mim. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca, meu bem. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca. Chegou madruga. Com esse corpo lindo eu chego mais. Vamos dar-se a asa. Vem, chega mais perto, meu bem. E não faz assim comigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Forre, reforre, mexa-se em corpo. Vem comigo. Dance, me lance, me espesso em que vou contigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Forre, reforre, mexa-se em corpo. Meu é o sonido que vai tocar. Vai, vai. Hoje eu cortei a missão de você. E quero que saiba essa noite eu vou. Júlio Obrecht manda um abraço pro Maiko Leite. É, Maiko Leite. Ui. Tu gosta, tu, né? Eu quero dançar. Do Maiko Leite. Entregar de corpo inteiro até o sonho. Uhul. Com o sonido eu vou viajar. Amigo, vai aqui da Nike. Eu sou jovem que vai. Se acorta, papai. É assim. Galera, não para de chegar, maninho. Enconta esse brega, fruto sensual. É mais um fenômeno que faz você derrir. Playboy disfarçado, você aqui no comércio também da Nádia. E aí, Lécio, como é que é? É o meu sonido. Desde que o Lécio chegou de viagem, o playboy tá solteiro, mano. Força jovem. Agora ele não riu mais com a mulher, vem só com o Lécio agora. É o meu sonido. Ui. Que vai tocar. A força jovem. É o som do Tauá. O Tauá. O Tauá. O Tauá falou, mena as despesas, moleque. O Lécio chegou estribado, moleque. O Lécio da série. E aí? Bagulho doido. O nosso amigo Wesley do Detran. Ele que vai tirar a habilitação do Felipe Lopes. Se ele passar no psicotécnico, mas já era. Se o Júnior, ele passou no psicotécnico. Bagal passou no psicotécnico. Estourado, tá todo mundo ameditado agora. Ele falou que sou bom, não passei ainda. Bora pra cima. Só avisando pra galera que hoje tem tequila, café. A quinta mais estourada agora do Augusto Multinegro. Camarote esgotado. E a gente vai pra cima mais tarde. Chegou o patrão doidinho da Ceata. Estourado. Ele falou, estourado. Está com o bonitinho do Ceará, o boxeador. Bagal gosta dele, Bagal. Pirateiro, meu amigo, olha só que crueldade. Estou fazendo o maior sucesso nos quatro cantos da cidade. Mas só que toda essa fama pouco vai adiantar. Quando o CD chegar na praça, ninguém vai querer comprar. Veja só, seu pirateiro, o que você foi fazer? Foi lançar a minha música antes de chegar ao CD. Veja só, seu pirateiro, o que você foi fazer? Foi lançar a minha música antes de chegar ao CD. E aí, galera, não para de chegar, maninho. Esse é o Puncho. Bora, maninho. Igual o Maico da Cyberprodução, esse digaçado aí, né? DJ Ricardo tocando, vai quebrar. Se a gatinha não dança, ele vai te ensinar. Chegou o Lorde. Alaô, acontece. Ivan Macedon. Ele falou, pode chegar na festa. Isso é logo anunciado, ele falou. Festa de Lorde, ele falou. E aí? Só eu vou te levar. Sinta a magia do Black, eu vou te ensinar. Foi isso, caiu de moto, foi? Pegou de mal, né? Agora eu vou dançar com esse som. Dan, 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 pop, som. Amigo, o Big do Passat Moral. Se dançou. Um abraço, Big. Um abraço, Big. Agora eu vou, é sai. E aí, galera, vai chegando. E vai lotando tudo no ponte. Espalha, espalha pra galera aí, ó. Festa só começando. E a referência chegou. Já já vai chegar os dançarinos, os potentes do prega. E vai ter muito caqueado hoje, ó. Madruga disse, aprendi, caralho. Agora eu aprendi. E eu não parei mais, mais de dançar. Me hipnotizei pelo melhor som do parar. Ele me envolveu, ele me seduziu. Mas não tem a magia, nem toque de amor. E eu não parei mais, mais de dançar. Esse é o ritual que ninguém faz. O melhor som. Antes de começar, eu tô de... Arrepia DJ, aqui é o pop som, tocando pra você. Toca, toca, toca. Arrepia DJ, aqui é o pop som, tocando pra você. É um, é o dois e o três. É o pop, é o pop, é o pop som. Quem é o mais querido? É o pop som. É o pop, é o pop, é o pop som. É o arrasta, pop, é ele o pop. Se liga na contagem. Brega, brega, brega das aparelhagens. Assim ó. Vai, vai, vai do caqueado, caqueado, caqueado já. A referência. Os irmãos. Gordo. E Dinho. Pressão. Pressão. Bora, mestre dança. Um, dois, três. Se liga na contagem. Vem dançar comigo. Brega das aparelhagens. Um, dois, três. Se liga na contagem. Vem dançar comigo. Brega das aparelhagens. DJ cobra, faz a festa com o Imperial. Clube do Remo com o Arolda agita sem parar. Faz a galera dançar. A galera dançar. Olha o Brasa, meu irmão. Dançar. A galera dançar. O cara que mais dorme nas férias é ele. Transação. DJ César Marabrasa com o Superson. DJ Brasil tocando tudo com o Vibração. Agora o DJ Márcio, DJ Uvanguarde. É quem vai detonar o brega das aparelhagens. Muito firme, muito firme. Vai, vai. Você me liberou, mas não sai do meu lado. Agora eu tô sabendo, é só papo furado. Você me liberou, mas não sai do meu lado. Eu quero sair sozinho pra dançar. Com brega por aí, sem ter hora pra voltar. Amanhã cê tomando a saideira no meio da bebedeira Vê se me deixa em paz Não dá pra viver assim, mulher, larga do meu pé Não dá pra viver assim, mulher, larga do meu pé Jura assim Repete o abração, não alivia No momento que te quero ser Te livre e arbítrio andei Na contra... Você é Gabi, papai Está, my love É crazy for you, my life Quem será, love you, my love É crazy for you, my life And said I love you Vamos de barco, vamos de barco Que de barco é mais confortável Quimba, quimba, quimba Bora, Nelsinho, canta, canta já! Umba, zaga Umba, zaga é boa Umba, zaga Umba, zaga é boa E rocha Umba, zaga é boa E aí? Umba, zaga Umba, zaga é boa Quimba, quimba Quimba Quim, 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 quim Quimba, quimba Quimba Um dali do lá Um dali pra cá Um dali pra cá Um dali do lá Um dali do lá Um dali pra cá Um de lá pra cá Um dali do lá Galera vai curtindo, vai dançando Edinho e Gordo na área Agora já Me perdoa Pra que te perdoar se você não vai mudar Vai mudar Desculpa Não vou te desculpar se com você não quero mais ficar Mais ficar Me perdoa Pra que te perdoar se você não vai mudar Vai mudar Desculpa Não vou te desculpar se com você não quero mais ficar Mais ficar Você me seduziu, pisou, me iludiu Fiz tudo o que queria e depois você fugiu Agora arrependido está pedindo pra voltar Que pena agora tá, já tem outro em seu lugar O que você me fez não merece perdão Jamais vou esquecer, você feriu meu coração Se dá mais uma chance, não vai adiantar Não quero mais sofrer, vamos deixar Agora já Perdoa Pra que te perdoar se você não vai mudar Vai mudar Desculpa Não vou te desculpar se com você não quero mais ficar Mais ficar Você ainda mora no meu coração O tempo passa, fico aqui na solidão Muitos problemas eu entendo, mas vai passar Conte logo o amor, não vou ter perdão Não, 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 não quero Se você me magoou, me fez chorar, me fez sofrer Não, 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 agora eu não quero mais Que você fez não ter perdão, me deixe em paz A sua ausência faz doer em meu coração Te perdão, minha paixão Preciso de uma chance, vou reconquistar Seu amor quer saber o favor Não, 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 agora você quer o meu perdão Depois de tudo que aconteceu Não, 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 agora eu não quero mais Que você fez não ter perdão, me deixe em paz Equipe Rex, Rex, o agito é sem parar Noite inteira, festa toda fazendo você dançar Equipe Rex, Rex, sacudindo a multidão A galera se agita e você não para, não Equipe Rex, Rex, o agito é sem parar Noite inteira, festa toda fazendo você dançar Equipe Rex, Rex, sacudindo de montão É a galera que agita e você não para, não Japa, gravações e ideias Gordo, edinho, pressão O Bicho Pega Pensionalizado, né? Não sou o que você imaginou Se não vivo pra você É só livre pra viver O seu amor Vá viver Seja o que for Já tá agitado ele Na chegada ele deram um negocinho pra ele Ele tomou uma ali bem legal Tá agitado Vai brilhar O seu amor Bora que eu quero É rock doido Ele falou Quando o cara erra com a mulher dele Ele tá afim de se apadrinhar pra ela Aí ele chega pra ela e dá o papo assim O que eu não acredito Me perdoa Me entreguei pra outra mulher Desculpa se eu não Aí já é muito forte, né? Mas agora Se você quiser Eu te peço Esquece Só porque eu te quero Aí o cara já pede pra morrer já Me perdoa O maluquinho disse moleque Perdoa Perdoa Me diga A roça tá que tá, moleque Esquecer O erro aconteceu Mas o que eu posso fazer Homem da carroça da saudade Tá que eu te devo admitir Mas hoje eu vou fazer você voltar a sorrir Eu sei que o que eu fiz tá te fazendo sofrer Mas olhe para mim Você é lorde, cara Você Eu não queria ver o nosso amor acabar Mas tem uma saída É só você perdoar Me perdoa Japonês do uísque O nome da emoção Te amo Te amo Guariam Gangster Te amo Um abraço pra você, meu parceiro Te amo Paulo Oliveira Tá no berço hoje Quero fazer amor Junto com o Patrick Quintos Incríveis A noite inteira Até o amanhecer Curtindo o som Do meu coração Dezalex e Nadinha Quem comanda o campeão Solta o som aí DJ Que eu quero é dançar Junto com o JC Que agora vai tocar Dezalex e Nadinha Que comanda o campeão Vem dançar nessa batida Que é o som do Fica Ai Bora Alô Eu sou a Paula Paula Quem é que liga? Banda 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 Raveli DJs Léo e David Simplesmente Isabelense Patriquinho Gada da Ig Oi O negócio de garçal Tá na área Quem te conhecer Meu nome é Paula Não vai esquecer E aí Patriquinho Nasci Pra te dar prazer Eu sou bem safadinha Pode crer Se Você Quiser me E o maluquinho Manda um abraço A nossa minha Camila Do Jurunas Tá na área também Um abraço a você Camila Do Jurunas Tá aqui comigo Muita onda Muita onda Agora já Amor da minha vida Essa distância só me faz sofrer Tô sentindo tanta falta de você Tô quase pirando Tô pra enlouquecer Quem lembra? Ó lua Lua que ilumina o meu céu E olha por você Mas essa distância desaparecer A noite tá me chamando Posso te esquecer Vou, vou comigo e sonho Vou dançar DJ Chico vai detonar Eu vou me divertir Mas vou te esperar Com a nove passante Eu vou dançar DJ Edson vai arrasar O meu coração que só faz chorar Toma a saquinha! DJ Loh! E aí, doidinho da César! Relembrando, mãe! Quero nem saber Eu quero eco-te Por quê? Porque eu embarguei Aqui Eu paro de dançar Chega pra cá, gatinha Toma a saquinha Gordo, oidinho, pressa E o agueia de fogo Esse som tá pesado Eles arrebentam E fazem a festa Lógica é fazer a boquinha do animal, Lógica Abalou Mandam só as balas E o povão agitam DJs, hélice, juninho São show Abalou Uma batida Põe o povo pra dançar Riquiçando na Nunca mais um boquinha do animal, né? Riquiçando na batida Põe o povo pra mexer E de... Filipe lá falou Tá parado essa empresa aí Não dá valor Uma batida Põe o povo pra dançar Riquiçando na batida A galera vem mirar Riquiçando na batida Põe o povo pra mexer DJs, hélice, juninho Arrebentam, mandam ver Banda bem, banda bem Os irmãos gordura e dinho pressão Põe a tarde Eu começo a pensar em nosso amor Um vento forte Bate meu corpo e eu me lembro desse amor Só quero uma chance Pra gente ter aquele... Olha o fake da Nike, tá na área Põe os braços E os perversos Tudo, tudo Todo mundo aqui Baby, baby A gente se amou Se conheceu O lindo lance O amor E chegou E aí, Popoca A pedreira Ao vivo A gente vai se amar Dança, dança, dança Com os fura-olhos Essa equipe de aliança Fura-olhos na pedreira A gente vai se apaixonar Vem fura-olhos Assim, então vamos lá Fura-olhos A galera vai relembrando E o tiro vai detonar E lembra Lembra O bicho bom Isso aqui é um hino Te liga no som Você já sabe Há muito tempo E eu te amei Baby, o Caiozinho É você E o Yuri Rodrigues Chamei danária Lá é seu Crocomassa Tá comigo aqui, maninho Estou indo aqui sozinho Mas eu sabia Que você ia voltar Irmão, pelo amor de Deus E aí? Mega príncipe negro O som da galera De jeito nenhum Sei que eu sou Tocando nossa canção Na vila, em Belém Ou em qualquer lugar Comigo o Michael Leite Um abraço pra você também Tá curtindo é quanto puxa Valeu Grande Michael Abraço pra você, moleque No povo Ha, ha, ha Príncipe de novo Faz a galera agitar Mega príncipe negro O som da galera DJ, 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 eu sou Tocando nossa canção Na vila, em Belém Ou em qualquer lugar Baby Vem, vem dançando Chamando minha atenção Ai, me deixa louca de tensão Vem, meu amor Vem girando só pra mim Curtindo o seu Seu amor não vai ter fim De dizer, de sonho e de anjo Vou soltar o pancão Patrinho lembra, né, Patrinho? Coração, quando escuta o furacão Mundo por saber comando Eles vão te envolver E a galera do Ciclone Agora vai fazer o seu Vai fazer o seu Vai fazer o seu É o Ciclone O furacão do som De dizer, de um som E de é o som Novo Ciclone Bota pra perder E põe toda a sua galera Pra fazer o seu Só no tempo do carrocél Patrinho De rocha Olha o Lorde O Lorde ficou agitado agora Ele falou Essa eu gosto Essa eu dou valor Então lá vai Eu só lembro da Jaque E do Wallace Foram das minhas Quero te ver Você marcou Ficou no meu coração O que antes foi amor Agora virou paixão Traz a luz que sobrevoa Esse nosso amor Um segundo longe de você Você não tem valor Super pop É guerra de fogo Nessa canção Venho te dizer Que as louras da treta São apaixonadas por você Por você E aí? Novo fã clube Já não me deu As louras da treta Com elas ninguém pode Pequena aí DJ Alice e Juninho Que as louras da treta São malucas pelo super pop Novo fã clube Já não me deu As louras da treta Com elas ninguém pode Pequena aí DJ Alice e Juninho Que as louras da treta São malucas pelo super pop A emoção de estar aqui É emoção e agitação Com os irmãos Gordo e Dinho Pressão Gordo e Dinho Pressão Grande maluquinho E já manda abraço Pra Branca de Neve É Branca Antes quando era na Tá aqui ó Ela vai pra colar Da Amazônia pro Brasil inteiro E aí de engraçado É Guri É Guri Creditar que ele é poderoso O poderoso Rubi É Guri A arte e o Júlio Considerado Te liga do Sul E o mestre Gilmar Você Você vai voar Ah Me faz a pedra Eu tô falando do poderoso Rubi É um show de som que contagia a multidão Venha sentir a emoção da nave fazendo a pedra Há mais de meio século conquistando seu coração Com o Rubi É mais gostoso A beleza da nave Que vai te encantar Com o Rubi E os potentes do Brega já chegaram Com o Tiago Já já tem caqueado Caqueado Ai, ai Olha o caqueado Caqueado Desguiado Olha o caqueado Caqueado Desguiado Vai Cão 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 E aí Edilio Braçã Vem Tome-le Tome Tome-le Tome Tome-le Tome Vira safadinha Vira safadinha Vira safadinha Vira safadinha Tome-le Tome Vira safadinha Vira safadinha Vira safadinha Vira safadinha Mordo teu pescoço Beijo tua boquinha Desço no teu corpo e dor tá vinha na bundinha Gordo teu pescoço, beijo tua boquinha Desço no teu corpo e dor tá vinha na bundinha Toma um militô, toma um militô, toma um militô Toma um militô, vira safadinha, vira safadinha, vira safadinha Tu já pegou, lapada na rachada, tá gostoso neguinho agora Toma na bundinha, tu já pegou, lapada na rachada Tá gostoso neguinho agora, toma na bundinha Tu já pegou, lapada na rachada, tá gostoso neguinho agora Toma na bundinha, tu já pegou, lapada na rachada Tá gostoso neguinho agora, toma na bundinha Toma, 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 vai virar mais um mal na batida O show do WEG me faz sonhar Parece que saiu um gol do Pai Sandu, meu irmão Vou lá, vou dançar Curtindo o som do WEG me faz sonhar Super bom, super bom O águia de fogo Grita meu águia O amor que um dia eu sonhei encontrei em você Quem gosta é o Eric dele quer veículo Seu jeito de me amar Coração sujo Meu eterno amor Não vivo sem te ver Ao mundo inteiro vou dizer Que nosso amor é pra valer Me entreguei de coração Pra ser feliz nessa paixão Pra ser feliz nessa paixão Sou um das coelhete Meu amor Te amo tanto Você nasceu pra mim Meu é esse coelho Meu é esse coelho I love you Sou um das coelhete Meu amor Te amo tanto Você nasceu pra mim Meu é esse coelho I love you Eu faço um filme na minha cabeça Quando penso em você Uma saudade me atormenta Toda hora eu quero te ver Um sentimento Um sentimento de amor Nasceu em mim Depois que te conheci Fiquei assim O meu coração apaixonado Não consegue te esquecer Como é que é? Eu não saio do seu lado Como eu a... Gente, o Marcelo já manda avisar Que é sexta-feira Já tem sexta Toca top do Punt A melhor sexta de Belém Aqui, ó E o bicho bom vai tá na área Vambulão! Sou o tia Nanindewa Sou da equipe da Maxi Mega príncipe negro Você fez eu me apaixonar Sou o tia Nanindewa Da equipe da Maxi Mega príncipe negro Eu nasci pra te amar Batida, 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 batida Joga, joga O Erle do Detran O Baico Leite, o David O David Recife, o Dança Amigo Chico Tá todo mundo aqui, ó Ai, ai Toma caqueado, toma, toma caqueado Bora, 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 bora Quando eu te vejo, bate forte no meu coração É um desejo de amar, é pura emoção Me enlouendo no seu corpo, vou enlouquecer Com os meus carinhos e malícias vou te dar prazer A nossa história de amor não pode acabar Nunca pensei que iria me apaixonar Agora vem você dizer que tudo acabou Meu coração não é de praza, mas eu sei que sou O E, Bruno, J, C Jogo do celular vai fazer você dançar Vem com esses caras que o embalo é bom Venha curtir Já marca seu que o E, Bruno, J, C Jogo do celular vai fazer você dançar Vem com esses caras que o embalo é bom Venha curtir Sou do Melody Os irmãos Gordur e Dinho Pressança Não vai parar Solte bem o meu valor Sei Não vou te perder Não, não vai embora Estou no super acorrentado Vem, eu amo você Não, não vai embora Vamos dar mais uma chance Eu só quero você Por que me deixar-te aqui Sofrendo por você Numa guia de Macapá A emoção bate mais forte Por que me deixar-te aqui A solidão bate no peito Estou morrendo de saudade De você Volte pra mim Banda Safira Banda Safira O sucesso está de volta No Mancadanga Vai Vai no caquiado 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 Vai Tem o sol Tem o mar E as estrelas não vão te falar Do amor Que eu sinto Toca logo Que eu quero te amar Vou dizer Da canção Do momento em que te conheci Foi tão bom Me entregar Olha essa resenha aí A Laô acontece Em Ceará do Croco Eu não tenho fim Quero Muito firme essa resenha Desde dois aí Eu preciso dos teus beijos Até a fim Nossa história não tem fim Quero você só pra mim Eu preciso dos teus beijos Até a fim Dá-lhe Dinho Pressão E agora Os brothers É emoção E agitação Com os irmãos Corto e Dinho Pressão Sozinha no meu quarto Sofrendo a dor das Blake da discórdia Já tá presente Nosso amigo Micael Silva Micael Silva O porco de vídeo lá Mais uma vez A Lorraine Deu nome no vídeo Contou só o Ceará do Croco Ficar com ela lá Não chamaram o Ceará Foi só um vídeo Que ele fez Vem me amar Amor da minha vida Vem me amar Vem me amar Amor da minha vida Japa Gravações Batida, na batida, na batida Toma Gordo e Dinho Pressão Quero que você me diga Só mais uma vez O nosso amor Valeu No olho do romance Você humilha A obsessão Pereira o meu coração Eu imaginava Que a gente se amava E era até o fim Mas você estragava Todo canto que eu estava Não confiou em mim O seu ciúme Foi maior Que o nosso amor Já já, dá um cheque Já, rapidinho Alô, já já Eu quero mais Eu quero mais Você é feliz Tentei De crescer Mas você está Começava a cadeação, caralho Lá pro banheiro, filha da puta É doida, hein? Mas você me deixou tão sozinha É porco, moleque Vem amor Vem, vem a noite especial Que eu te dou Eu fiz só pra você A lua E as estrelas Vem uma águia Sobrevoando no ar Era o baguete de fogo E os meus olhos A se encantar Eu sou dos poca-pau Que eu sou Alucinado pelo super pop Vou fazer um S e vou Com DJ Alice e Juninho no pop Ai, ai Vai do que é que é Do que é que é Do que a galera dá valor Três, dois, um São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Fora Caiozinho da Croncomassa E agora? Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Você quer? Então toma, então toma já Caiozinho Laércio Yuri Rodrigues Playboy disfarçado E o homem que comanda Ronaldinho O homem da companhia do lanche Eita Toda vez que eu te vejo Estrelace o povo inteiro Só quero te amar Tu conhece tu, né? Conde, ela ou acontece Felipe, ela falou que tu botou um GPS nele É, Conde É verdade isso E aí, madrugou? Um abraço pra você Os empresários da Seasa Tu segue o Felipe logo, né? Fazer carencias loucas E te dar prazer A minha metade Bodo em você E moral E ela fala Eu amo você Não dá pra esconder Esse amor tão forte Tomou conta do meu ser Diz Eu amo você Preciso te ter Deixo o orgulho de lado Essa razão do meu viver Eu amo você Essa que o bagal gosta Te liga no som É, pra quem pediu Tem que tocar, tem que tocar É mais ou menos assim Alô O meu coração tão só O negócio desse o povo do bagal Te procurar Por que você se foi assim Conhece Tantos planos eu criei Pra mim e pra você E o alô fala Olá Você vai assim Sem me dizer por quê Por quê Por quê Agora Não, não poderia sofrer tanto Tanto, tanto Produtor Felipe López Uau E a namorada do Playboy de Fasada Que foi parar na UPA Quando ele falou Mano, não quero mais nada Ela passou mal E foi bater na UPA, meu irmão Mas como Correm pro mar Tenho a esperança de você Voltar Manda AR-15 Disparando sucesso É, já pode é juiz, já foi Bruna, entrou na voz Vai, 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 vai Vou te dizer Que tinha um pedido Estou desesperado Sigo o meu caminho Tem você comigo Sem o teu amor Antes de perder Você da minha vista Quero te ver um pouco E sonhar que o destino É junto a ti, amor Eu me liguei para você E te fiz companhia Igor Neves Casaneves tá na área Te ama Tô firme, né? Tô firme, né? Bora, Patriquinho! A maior pressão de aparelhagem do planeta A dupla referência Impressão no Pará Meu coração está tão só Querendo o meu bem te encontrar Essa saudade dói demais Parece nunca acabar Vai! Lembra daquela noite Quando eu te beijava Você jurava me amar Como é que é? Eu ainda me soube E agora tá sozinha Sem os teus carinhos Sofrendo pelo teu Senhor Eu nunca te abandonei Porque você se foi sem mim Eu sempre amo em você E hoje estou só aqui E o nosso amigo Pedrinho Lá de Cametá Amigo Particlope Amigo Edson Homem que comanda Um dos melhores grifes em Cametá Timancinho Timancinho Tento fugir Tento fugir de você Ouço o som que vem me envolver Penso em tudo que me falou Diferenciado Meu amor Me deixo só Sofrendo demais Saio à noite A procurar O som do H de fogo Esse som me fez O que? Feito a pausa Joga! Joga! Vou voar Com o rúdige em следites de mim Eu vou voar Vou voar Vou voar Vou voar Com o rúdige em fungna Se idiotes de mim Eu vou voar Abibijula Bora, Raiosso O bagulho tá doido Os potentes do Brega chegaram Chegou primeiro uma parte Agora chegou outra Quem chegou primeiro foi a equipe da Branca de Neve Guia Fila Qual foi, Brasa? Passou por mim, não quis falar Tô pedindo ser outro rapaz Não faz chorar se eu fingir também Que te esqueci Que te esqueci Tudo bem, vou confessar Tá difícil segurar Te esconder o que aconteceu É muita onda, é muita onda Sei que às vezes eu jurei Uma coisa séria, sem mentiras Ei, eu dou amor Olha a tropa do Quarim, meu irmão Sua melhor amiga é minha amante Meu caso escondi, você não percebe Papoca do Quarim, patenteado Várias noites Na companhia do Japa Gravação Sei que arrisca o nosso amor Quando me entrego pra ela e te deixo só Você não vive o contor de fadas Mas, esse meu defeito não montou Mais uma noite eu te esperei E você não apareceu Agora tô no meu canto Tão triste Como te amei Isso tudo me machucava Me feria por dentro Eu te esperava Te esperava E aguardava todo momento Por que você fez assim? Não pensava em mim Era tão ruim Mas, logo, aprendi A ser feliz Foi o que eu sempre quis Por que você fez assim? Não pensava em mim Era tão ruim Mas, logo, aprendi A ser feliz Foi o que eu sempre quis Isso tudo me machucava Me feria por dentro Eu te esperava Te esperava E aguardava todo momento Tinha um gol Mais uma Música de letra, papoga Agora Você jurou dizer a verdade E aí? Me diga então por que mentir Mas tudo bem Pra cima Eu, baby Agora entenda por que machuca E por que se for Tá super agitado, Lorde Não consigo me Eita, Lorde danado Eu sei que vou te amar Você me faz feliz demais O teu beijo O teu corpo O teu jeito Te amar Me leva Ao delírio Me faz sonhar Vem me amar Sou das tubaretes, amor Eu sou das tubaretes, amor E vou ganhar o seu coração Porque eu sou das tubaretes Sou das tubaretes, amor E vou ganhar o seu coração Porque eu sou das tubaretes Das tubaretes Das tubaretes Das tubaretes Música de letra, papaya Você não me amava Eu sempre te amava Ficava louco quando me tocava Eu inocente sempre, sempre me entregava E tudo porque te amava Eu não quero mais sofrer E o meu nome Tente esquecer Não, não Não, não, não O nosso amigo William Lá do lendário Rubi Se não Amou E diz me amar Me esqueça Bora, Bora O bagulho vai esquentar Vai esquentar Vai esquentar Vai Vira, vira, na batida, na batida Vira, vira, na batida, na batida, na batida, que a galera dá valor Indoida, indoida, indo... Bora pra cima, senhor! Amigo Martoni, moral de castanha! Dia, a nova cara do Pará!